Adotar um animal de estimação é uma alternativa para quem não tem condições de comprar ou para quem quer dar um lar aos que vivem em abrigos. A feira de adoção facilita o contato das pessoas com os animais e é uma nova aposta de locais privados, como shoppings, lojas de material de construção e pet shops. Somente no ABC, ações em lojas de materiais de construção acontecem em média 30 vezes no ano e a maioria dos frequentadores são os próprios moradores da região. A minha esposa sempre acompanha esses eventos, essas feiras e como nós moramos aqui do lado a gente saiu para dar uma caminhadinha hoje, aproveitamos para dar uma passadinha só para, vamos dizer assim, ver os bichinhos mas aí a gente não escolhe, eles acabam escolhendo a gente. Além da causa social, muitas dessas empresas aproveitam para abrir o espaço para as ONGs a fim de atrair clientes. As pessoas vêm, adotam um gato ou um cachorro e aproveitam para comprar um utensílio pessoal ou para a sua casa. Quem tem interesse em adotar um cachorro ou gato precisa ser maior de 21 anos e levar cópia do RG, CPF e comprovante de residência para a realização do cadastro. A pessoa vem, ela escolhe o bichinho, ela vai passar por uma entrevista. Sendo aprovado, ela preenche uma ficha de posse consciente e depois tem o acompanhamento. Nesta feira, são 29 cães e 20 gatos que procuram um novo lar. Entre eles, 10 adultos e 39 filhotes. Os animais vieram de doações de moradores da região e cerca de 20 foram adotados. Obrigada. 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 Obrigado.